MEDO! MEDO! GRANDE MOMENTO! Liagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Foi anunciado, hein? Foi anunciado. Pro desespero das nossas férias. Né? Das nossas férias. Pra gente ficar triste ou ser surpreendido. Assim, a chance de ficar triste é 95%. E a chance de ser surpreendido é 5%, na nossa opinião aqui. Mas é um tanto quanto estranho, até agora, não ter saído nenhuma imagem. Nenhum trailer, nenhum teaser. Sim, estamos falando da série Yu Yu Hakusho, da Netflix, que vai ser lançada no dia 14 de dezembro. Olha... Voltei com só notícia boa, né? Voltou com tudo! Assim, galera... É muito difícil fazer um anime live action. Muito difícil. É complicado. É outra mídia que, pra mim, não conversa. Mais fácil você fazer um filme do anime, filme em anime, né? Do que um filme live action do anime. Enfim. Yu Hakusho é muito difícil. Yu Hakusho não é fácil. Yu Hakusho é muito, mas muito difícil. Porque você tem transformação, você tem energia, você tem porrada. É muito difícil. Tem monstro... Você tem monstro, você tem objetos, entendeu? É muita coisa difícil. Pra quem não sabe, a gente acompanha Yu Hakusho até o final do Torno das Trevas aqui, tá? Episódio por episódio. Isso. Tem aqui no canal. E assim... Eu tenho muito medo. Agora deixa eu dar uma dica. Alô, Netflix. Coloca o Yusuke sentado numa carteira da escola. Um screenshot. Pra não comprometer muito. É fácil. É ele sentar. Coloca... É... É... Coloca cinco fotos aí... Dele. A Keiko e o Quabra na escola. Acho que aí... Não vai comprometer tanto. Mas essa demora de sair alguma coisa... A gente tá no meio de outubro. Pra um anime... Uma série que vai sair. Faltam dois meses. Em dezembro, cara. E você não tem uma foto? Uma foto assim, eu digo da série, tá? É... O One Piece já tinha divulgado o casting. No ano passado. Tudo bem. A gente viu o casting já aqui, né? Um... Não é... Aquele casting. Mas... Foi um casting... Foram imagens meio mal montadas ali, sabe? É... É uma arte. É uma arte. Foram artes, né? Não imagem... Agora, o One Piece já começou. Já tinha lançado coisas antes. Agora... Né? Não sei. Não sei. Talvez a Netflix... Porque assim... A Netflix, ela teve sucesso com o One Piece, tá? Sim. É... E a gente gostou da série. Como adaptação... Sim, sim. Tem suas falhas. As suas lacrates. Mas... Como série, pra mim, funcionou. É... É que assim... A gente como não é muito fã de One Piece... Sim. A gente relevou muitas coisas. Agora... E o Yu Hakusho... É... Aí é especialista. É... Aqui é especialista. Outra coisa, tá? O One Piece... Funcionou como Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Essa é minha régua. Castelo Rá-Tim-Bum. Legal. Agora... Yu Hakusho... O negócio... É... A gente assistiu... De cabo a rabo, Yu Hakusho, sabe? Tem uns mangás aqui também. E... É muito mais difícil, tá? Yu Hakusho é mais difícil. Personagens... Tudo que a gente já falou aqui. Então... Eu... Tem que sair um teaser, né? Um trailer... Antes... Grande Rodrigo teaser... Antes de lançar a série, né? É nesse trailer... Eu não esperava que a série seria esse... Esse ano. Eu já... Achava que ia pro ano que vem. Mas... Teremos aí... Yu Yu Hakusho Live VX. É... Chegou a hora, galera. Mas... Vamos lá. Se inscreve aqui no canal. Dá um triple C. Seja membro da linhagem pra nos ajudar. Novos modelos de camisas na lojadalinhagem.com. Então... Natal tá chegando. Já se apresse. Porque todas as nossas camisas são feitas sob demanda, tá? A gente não trabalha com estoque. Então já aproveita. Se antecipe pra que você consiga presentear um ente querido no Natal. Tá precisando de dinheiro. Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu várias estratégias pra ajudar você a fazer renda extra. Então, no primeiro comentário fixado, tá o WhatsApp do Tom Dimas. Chama ele que ele vai te ajudar a ganhar um dinheiro extra. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O método B-Way. A gente vai dar um grande desconto pra você. 200 reais de desconto. E o curso vai sair por 12 vezes de 39,70. Mas você sabe que não dá nem pra comprar uma pizza, né? Esse valor. Então, se apresse. A gente já tá no final do ano. Tem muita gente passando na sua frente. O link tá na descrição. Comece a estudar inglês. Vamos ler aqui a matéria, galera. E depois a gente continua na resenha. O live action de Yu Hakusho foi anunciado pela Netflix em 2020. E desde então, pouquíssimas informações sobre os títulos foram liberadas. Em 2021, vídeos de bastidores vazaram. E no ano seguinte, a própria plataforma divulgou a foto do quarteto dos protagonistas. Essa que vocês estão vendo aí, tá? É assim, ó. Vamos lá. O casting, pra mim, no One Piece, funcionou, tá? Funcionou. O... O Luffy ficou legal. Luva de Pedreiro. O Zoro ali no Makinio Arata ficou legal. A Nami ficou legal. O Sop. Em termos de... É o... Caracterização. De caracterização, tá? As atuações, elas foram boas também, né? Eu gostei das atuações. O próprio Sanji também ficou muito parecido. Então... Só que quando você olha pro casting de Yu Hakusho aqui... Esse Kurama... Aqui, ó. Esse Kurama... E o Riei... Não sei, viu? Na verdade, eu não gostei de ninguém, tá? Eu não gostei de ninguém. Aqui é foto, né? É foto. Mas... Não sei, viu? É um anime muito difícil, cara. É muito difícil. Porque assim, o desafio... Um dos desafios do Live Action é você conseguir gerar a conexão. A conexão. Porque assim, quem vai assistir Yu Hakusho... É. Não é um desavisado qualquer, tá? É. O cara não vai chegar lá... O tio de... O seu Jair... Não vai chegar lá... É... Ô, Yu Yu Hakusho, que coisa! Vou assistir, né? Entendeu? Quem vai assistir Yu Yu Hakusho é quem assistiu o anime. Tá? Então... O grande desafio é você conseguir gerar essa conexão... Do... Do telespectador em olhar pro ator e falar... Esse cara é o Yusuke. É isso aí. Isso é muito difícil. Isso é difícil. Isso é o que o Peter Jackson conseguiu fazer com o Senhor dos Anéis perfeito. É. Perfeito. E é muito difícil. Tanto que ele... O Hobbit não foi tão bom. Então assim, mesmo o cara que fez a fórmula ali daquela adaptação, ele não conseguiu replicar. Então é muito difícil. É muito difícil Yu Hakusho. É ainda mais sério que o orçamento é menor. E a gente tá falando de um universo absolutamente fantástico. Muito mais do que o One Piece. Eu não digo isso falando que o One Piece é pior. Não, porque são formas diferentes. No One Piece você tem uma aventura... É... Você tem uma grande aventura e o Hakusho é pancadaria, poder, é tiro, porrada e bomba e transformação, cara. Então... Eu não imagino Toguro no live action. Eu não consigo imaginar. É... Não. Toguro... Agora 30%. Pô... Eu não consigo. Como é que vai fazer isso? É... Ou você ganha o Oscar aqui no... É 880, cara. É muito difícil, Hakusho. E o fato de não ter saído nada até agora deixa muito mais a Puga e Netflix também, né? Exato. Assim, ó... Vamos lá. Fazendo um exercício de curto prazo, tá? É... Usando a memória de curto prazo. Esse termo é incrível, né? O que que acontece... O que acontece, galera? O... 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 Live action de One Piece, né? Teve suas falhas. O CGI em alguns momentos foi bom. Outro momento foi ruim. Outro momento foi podre. Mas o One Piece, ele é... É um anime não tão difícil de ser adaptável. Então, mas ó... Ele é difícil, mas não tão... Quer ver uma diferença? O primeiro arco de Yu Yu Hakusho é muito mais fácil. Exato. Porque é na escola. Sim, é ele morrendo ali, ressuscitando. É, realmente. É um romance. É, exato. É um romance. No One Piece você já tem navio, você já tem... Você tem uma estrutura mais grandiosa... É que ninguém... De fotografia e cenário. É que ninguém... É o seguinte, tá? Eu posso comprar. Briga com qualquer um também aqui de Yu Yu Hakusho, tá? Não tem problema nenhum. É, Yu Hakusho... É, não tem problema nenhum. Especialista. Selo especialista. Yusuke Brasil. É, aqui... Ninguém... Quer ver o primeiro arco do Yu Hakusho, né? Live action. Vamos combinar. Eu e você. Ah, mas pô... Tem que entender. Não, é legal. Mas assim, você não vai... Não é o mote. Quando você tá falando de Yu Hakusho com o teu amigo... Você lembra quando ele ressuscitou? Não. É. Né? É porrada. É contra Toguro. É o Hiei. É o Kurama virando Kuramioko. É isso aí. Entendeu? Isso é o Yu Hakusho. É a Genkai o treinamento. Isso aí. Uma coisa que o Hakusho ele poderia... Eu faria bem, tá? Yu Hakusho. Uma coisa que eu usaria muito... Arte marcial que tem ali com a Genkai. Você pode utilizar isso. Sim. No treinamento do sucessor. É. Você pode se utilizar bastante de arte marcial. Você tem aqui o Yusuke que é porradeiro. E você tem o Hiei que é espada. Então a arte marcial... Fora que o Kurama usa chicote. A arte marcial e o Yusuke e o quadro são brinquente de rua. É. Mas a arte marcial poderia melhorar o live action de Yu Hakusho. Perfeito. Você poderia trazer esse elemento pra ficar melhor. Olha, meu, eu... Ó, tem uma notícia aqui que pode deixar alguns fãs um pouco mais esperançosos. Talvez você fique mais esperançoso. Mais difícil. Ó, a diferença deste Yu Hakusho para One Piece é que Yu Yu Hakusho tá sendo feito diretamente no Japão. É, tem isso. Isso aí eu me deixo mais confiante. É. Porque o One Piece foi gravado aqui no ocidente. Sim. Tá? Tá? E você tem ali uma... Uma diferença de... De... Não é etnia... É... Nacionalidade. Você tem diferenças de nacionalidade no One Piece. O próprio moleque que faz o Luffy é meio mexicano ele, né? É, e eu até gosto disso aí, viu? Eu gosto, porque é uma das grandes discussões do live action. É o elenco inteiro japonês, né? É. O elenco inteiro japonês, eu não sei se passa... É... Se cria a conexão que você tem com o anime. Eu acho que esse é um ponto acertado do One Piece. Eu falei isso no primeiro, quando saiu as fotos do Yu Hakusho, veio todo mundo, né? Mas tem que ser japonês, né? Não. Não necessariamente. Depende do que o autor deseja. É claro que é uma obra feita no Japão. Mas os traços dos animes, eles são muito diferentes dos japoneses. Fisicamente. É. Agora... Cara, é um negócio... Até... Você falou uma coisa interessante que eu tô pensando aqui. Eu pensei na cronologia inteira das sagas. Até o Tarukane, é fácil, Yu Hakusho. É fácil. Até o Tarukane. É fácil. Não, se bem que o Suzaku é antes. É difícil que tenha o Biako. É. Já tem antes. O Suzaku... É, então aí já... O Suzaku já é outro... O Suzaku é o primeiro, assim, do... Até o Lando. É, tem o Lando. O Lando também... O Lando não é... Você organizar um torneio... É isso que eu tô falando. É. Se você organiza um torneio... Tipo isso aqui, tá? É. Tipo isso aqui. Se você organiza um torneio de artes marciais... Porque quem vai pegar a doutrina da Genkai são todos os artistas marciais que dominam técnicas de todo mundo que vai lá. Exato. Se você monta um torneio... Porque não tem monstro lá, né? Se eu não me engano, não tem monstro. É mais a... É, não tem monstro. Tem aqueles cosplays do Street Fighter. Do Street Fighter, né? Maravilhoso. Mas você poderia fazer um negócio bem legal. O único monstro é o Lando. É o Lando, que se transforma no final. É. E ele nem tem um aspecto muito monstro. É mais tatuagem e aspecto humano. Isso. Se fizerem as piranhas... É, então. Aí você teria um negócio bem legal se você fizesse o arco da Genkai, né? Que depois aí tem o Suzaku e depois tem o Tarukane. Tarukane é mais fácil que o Suzaku. Porque o Suzaku é só monstro. É. Eu tô muito curioso pra saber. A única coisa que eu queria saber é da onde começa e até onde vai. É, porque assim, One Piece, né? Foi todo o primeiro arco do episódio 1 até o episódio 64, se eu não me engano. E o Yu Hakusho é muito mais curto que One Piece, né? O Yu Hakusho, no trigésimo episódio, já tava no Torneio das Trevas. Sim. A gente não sabe quantos episódios vão ser aqui, se vão ser oito, se vão ser dez. Mas eu, né, eu não arriscaria você já levar muito pro final, porque você encurtaria muita coisa. Mas eu acho que em dez episódios você consegue fazer até o Lando ou até Suzaku. E assim, pra surpresa... Será que eles vão fazer a botã voando? Então. Voar... Precisa fazer. Voar é difícil, hein? Ó, eu vou falar um negócio aqui, hein? Eu tô torcendo muito pra esse Yu Hakusho ir bem. Porque se ele explode igual a One Piece, o Togashi... Opa! A galera gosta de Yu Hakusho, hein? E se eu fizesse aqui um spin-offzinho, que nem ele fez, não sei quando, em 2016? Que eu não gostei muito, tá? Que o Yusuke só aparece no final, eles também. Não gostei muito, mas, pô... Eu tô torcendo pra ir bem, cara. Porque se esse spin-off vai... Se esse live action vai muito bem... Vai muito bem... A gente tem uma chance de ter alguma coisa do anime de novo de Yu Hakusho, hein? Sei lá, o Togashi... O Togashi ele tá muito debilitado, né? Mas sei lá, delega pra alguém... Pra fazer aí um... De repente um especialzinho de Yu Hakusho... Eu tô torcendo pra ir bem, mas assim... Se você me perguntar se no... No bet.com.br eu apostaria 50 reais... Jamais. Ó, e outra coisa, tá? Netflix, aqui não vai ficar feliz por uma fotinho que é igual do anime, tá? É, isso aí. Aqui... Não é só Netflix. Aqui não, tá? Fazer as suas mudancinhas, né? Fez todas as mudanças, mas aí... A gente tá percebendo que não tá funcionando, aí coloca... Nossa, a cena é igual. Pra depois vir no Twitter, né? Aí pega o print do anime e o print do live action. É. Olha, é igual. Essa técnica não funciona aqui. Essa aqui não vai funcionar, tá? Aqui não vai funcionar. Pra você fazer um live action, não é você fazer o casting igual, você fazer a cena igual. A história, ela é importante, talvez mais importante do que o próprio casting. Às vezes, você olhando aqui que nem a gente, a gente tá fazendo uma análise, um julgamento, por exemplo, do Kurama. Esse cabelinho tá horroroso. Tá ridículo esse cabelo. Esse cabelo tá horroroso. Mas, às vezes, o cara, ele consegue, através da atuação, através da performance dele, mostrar pra gente, cara, é o Kurama. Entendeu? Porque o visual é uma coisa. A atuação é outra. Tá? Demora. Vai demorar. Por exemplo, o Zoro com a espada na boca, no live action, não funciona. Eu quero ver o olho na testa. Vou rir aí. Porque a gente já viu que fica ridículo no Doutor Estranho. O Doutor Estranho é Marvel Disney. Exato, exato. Então, assim, não adianta... Ai, nossa, a roupa é igual. Caramba, aquele enquadramento é o mesmo enquadramento do anime. E aí você coloca, por exemplo, o Yusuke é briguento, o Yusuke, ele zoa a Keiko, tá? O Yusuke, ele gosta muito da Keiko, mas é aquele jeito o Yusuke de ser, né? Levantando saia. Ah, é branca. Será que duvido que a Netflix coloque? Duvido. Mas se colocar, grande acerto. Vamos aplicar uma injeção de soja no Uramesh gigante, hein? Exatamente. Vamos ver como que vai ser esse Yusuke. Cara, sabe o que eu faria? Se eu fizesse o Yusuke, eu contrataria quatro artistas marcial, animal. Bom. Bom. Sabe? Não é nem bom. Absoluto. Porque pelo menos na cena de ação, eu iria conseguir fazer um negócio bom. É, exatamente. É bom isso. Porque é isso, tá? Yusuke é isso. Ele tem o começo dele, que é a construção dos personagens, que é quase um romance da Disney no começo, né? É. Que é o beijo da princesa. E... Mas depois... O negócio, né? O negócio fica casca. É. Quando o Yusuke renasce e ele vira o detetive sobrenatural, aí o... O André falou muito bem. O começo é uma história de amor mesmo. Romance. E aí depois tem as missões do detetive sobrenatural. Olha, a primeira missão já é logo o Lando, né? É, não tô falando que é ruim, tá? O começo de o Hakusho. Ele é ótimo. Ele é... Mas eu tô falando na dificuldade de adaptação. Ah, não. A primeira missão é a missão dos três tesouros roubados. É. Bola Gaki. É. Bola Gaki de novo, né? Bola Gaki. É, onde aparece o Kurama e o Riei, né? É. Será que vai ter o... É o Gaki? Golki. É o Golki, né? Será que vai ter o Golki? Será que vai ter o Riei cheio de olho no corpo? Não. Essa é melhor nem ter. É, aquilo ali era horroroso, meu Deus do céu. É ruim. Eu ainda acho que se forem, por exemplo, dez episódios dá pra terminar no Lando. Dá pra terminar no Lando, que aí você faz, tipo, dois episódios ali do Yusuke morrendo e ressuscitando, mais dois episódios de detetive sobrenatural, mais um episódio pra Riei, um episódio pra Kurama e aí Lando. Seria interessantíssimo o Lando. Agora, imagina a dificuldade que ia ser, por exemplo, pra diminuir o Kuwabara, ficar pequenininho. É, então. Aquilo é difícil, hein? Aquilo é difícil. Mas, dia 14 de dezembro, galera. Dia 14 de dezembro. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Se não quiser sofrer porque não adianta, não consegue admitir alguém falando mal de Yu Hakusho, aqui não é o seu lugar. E outra coisa, a gente assistiu One Piece, a gente não é especialista no One Piece. Mas no Yu Hakusho não vai ter, não vai passar absolutamente nada. Exato. Eu sei também, tá, antes que alguém escreva, eu sei que tem as diferenças do mangá e do anime. Por exemplo, no mangá você tem o Yusuke resolvendo, quando ele acaba de virar detetive espiritual, ele resolve mais coisas simples. É. Tem mais histórias no mangá. Você pode adaptar isso também. Agora, a parte dos tesouros roubados, isso aí é a realidade e é onde Yu Hakusho realmente começa. Exatamente. Vamos ser bem sinceros. É isso aí. É onde Yu Hakusho começa. Então, eu não imaginava que ia ter essa obra ainda, eu achava que... Porque o cinema, galera, a partir de outubro, né, até dezembro, ele já dá uma baixada, né? De março até julho, onde estreiam os grandes filmes, os blockbusters, etc. Agora, Yu Hakusho, ainda bem que veio nesse momento, tá? Porque vai ser a despedida do ano aqui da liagem. Eu pensei que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas a Netflix resolveu surpreender a gente. Beleza, galera? Então, dia 14 de dezembro, a gente se encontra pra falar sobre Yu Yu Hakusho na Netflix. Provavelmente, eles vão lançar todos os episódios de uma vez só, como eles fazem com os outros, tá? Pessoal, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Vou assistir com a prancheta esse aí, cara. É, esse aí vai ser bom, hein? Obrigado a todos por chegar até aqui. Fiquem com a dica da linhagem e até o próximo vídeo. A dica da linhagem de hoje é pra você que tá desmotivado com o seu trabalho. Tá vivendo aquele momento, aquele dilema profissional. Que você não vê propósito no que você tá fazendo. Aquele dia que chega o domingo e já bate aquela bad porque segunda-feira você vai ter que trabalhar em algo que você não gosta. E você sente que você poderia estar trabalhando em algo que proporcionasse pra você, além de satisfação, retorno financeiro. Então, a gente vai apresentar pra você uma alternativa que pode mudar a sua vida. Se você é eletricista, cozinheiro, professor, psicólogo, médico, marceneiro, programador, seja qual for a sua profissão, é possível sim adaptá-la à internet e começar a ganhar dinheiro na internet com a sua profissão. E você vai aprender a fazer isso através do curso Empresários Digitais do Professor Júnior Silveira. Galera, o professor Júnior Silveira é um grande parceiro aqui do canal, amigo pessoal nosso, já gravou com a gente e ele tá há mais de 7 anos no mercado digital. Multipremiado pela Hotmart, a maior plataforma de cursos do mundo. E como é que funciona esse curso? É um treinamento 100% online que vai te ensinar como transformar seu conhecimento em um produto digital e vender com alta margem de lucro para todo mundo. São mais de 130 aulas divididas em 6 módulos, presta atenção. Você vai aprender copywriting, produção de mídia, funil de vendas, tráfego pago. E vai aprender a trabalhar como afiliado de sucesso, ou seja, vender produtos já existentes no mercado. E usando o cupom Linhagem você vai ganhar 100 reais de desconto para fazer o curso Empresários Digitais. Então galera, não perca tempo se você realmente está desenganado da sua vida profissional. A oportunidade é agora, o link tá na descrição. Música 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 Obrigado.